esse é o seu canal se inscreve aqui e compartilha no caso ajuda a espalhar e divulgar o canal no caso E aí pessoal aqui temos um exercício bem simples de dizer quais são as prepos as negações de cada uma dessas preposição temos a linha a ali até a linha de temos quatro proposições proposições né e já sabemos a regra de como negar né como negar uma proposição que é muito simples né uma proposição a sua negação tem que ter um valor lógico contrário a ela né e assim vice-versa também dona a linha a temos e como exercício é para dizer quais são as negações de cada uma delas então a gente vai fazer o seguinte primeiro vamos tentar dizer quais os valores lógicos de cada uma dessas proposições para depois e para depois dizer a negação de cada uma delas e o valor lógico também então na linha a temos três vezes 7 igual a 21 isso é verdade né três vezes 7 igual a 21 então é o valor valor lógico é ver que significa verdadeiro é assim e na linha B igual a diferença entre 11 menos 7 igual a 4 4 vezes 3 dá 12 e 12 não igual a 5 então essa proposição é falsa é falsa é na linha Z temos três vezes 2 2 e mais um maior do que 4 sabemos que tem que tem sempre preferência entre as operações então vamos primeiro é fazer a multiplicação 3 vezes 2 dá 6 mais 177 é maior do que 4 sim então essa proposição é verdadeira então aqui temos na linha D temos um sobre 2 elevado a 7 é menor do que um sobre elevado a 3 e então é 1 sobre 7 1 sobre 2 elevado a 7 é vai dar um valor muito muito baixo em relação a 1 sobre 2 elevado a 3 então é esse valor por ser menor do que isso então essa proposição essa proposição é verdadeira então como já sabemos o valor lógico de cada uma delas agora vamos para a negação delas né e já que sabemos a já que sabemos a regra negação né então a negação da linha a deve ser 3 vezes 7 diferente de de 21 é 3 multiplicado por 7 sabemos que é igual a 21 então não é diferente de 21 então é o seu valor lógico é falso né é porque sabemos de que 3 vezes 7 é igual a 21 que é exatamente a linha a aqui da outra outra parte então na linha B temos aqui 3 vezes diferença entre 11 menos 7 que dá 4 vezes esse 3 dá 12 então temos 12 aqui diferente de 5 isso é verdade né então como 12 é diferente de 5 então temos verdadeira a negação nesse aqui na negação é negação nesse casa então na linha 7 temos 3 vezes 2 mais 1 que dá 7 né é menor de 4 isso não é verdade né 7 é maior do que quatro então aqui é falso no caso é falso então na linha D temos um sobre 2 elevado a 7 que vai dar um valor menor né em relação a 1 sobre elevado a 3 Então, esse valor aqui diz que esse valor é maior do que 1 sobre elevado a 3. Isso é falso, porque aqui, se fizermos os cálculos, pegamos no calculador para fazer os cálculos, vamos ver que esse membro aqui é muito menor a relação a esse membro. Então, isso é falso. Isso é falso. Então, aqui o que podemos concluir é que a regra, de fato, é aquela apresentada no início, de que toda preposição, a sua negação, no caso, vai ter sempre um valor contrário a ela. Se vemos na linha A, essa preposição foi verdadeira, a sua negação foi falsa. Na linha B, a preposição foi falsa e a sua negação foi verdadeira. Então, assim, em todos. Quando é verdadeira, a negação sempre dá um valor lógico contrário. Então, assim, em todos nós, 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 nós Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto